Pois é, pessoal, vamos falar sobre o caso do mini apartamento aqui no Rio, a mini suíte, que foi muito criticada por um monte de gente lá no AirBnB. E vamos entender esse negócio, afinal, é um absurdo isso? Não é um absurdo? Vamos entender esse assunto da mini suíte aqui, que muita gente está dizendo que botaram uma cama no banheiro e disseram que era a mini suíte, né? Bom, vamos ver aqui. Essa notícia foi sugerida por Sunguinha Cabeluda, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que está acontecendo aqui? Parece que teve um apartamento em Botafogo, na Zona Sul aqui do Rio, que está alugando o que ele chama de mini suíte, com uma diária por R$90,00 por dia. E a mini suíte é isso aqui. O cara está sendo honesto, ele está mostrando aqui o que é a mini suíte. Aqui é a mini suíte, tem uma cama aqui, tem um box aqui atrás e coisa e tal. E o pessoal ficou, não, que não pode, que é absurdo isso, não sei o que é lá, criticando muito que isso não é suíte. No final das contas, é apenas, é... Excelente quarto no coração de Botafogo, localizado na principal rua do bairro, com acesso perto de tudo que o bairro oferece, em frente ao ponto de ônibus, oito minutos no metrô Botafogo. E aí o pessoal está brigando pra caramba, porque não pode, porque esse daqui é um banheiro, botaram a cama no banheiro. Eu não sei se é banheiro ou não, parece que essa parte aqui era um banheiro, ele derrubou uma parede, está vendo? Devia ter uma parede aqui. Fez uma obra, derrubou a parede, então tem uma área um pouco maior aqui. E olha só, o grande problema desse tipo de coisa, é o que eu falo, as pessoas criticam muito, mas tem gente que vai achar isso aqui excelente. R$90,00 por dia aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul do Rio, é barato, tá gente? É barato, tem coisa muito pior, muito mais cara por aí. Então, a beleza do mercado é essa, gente. O que seria errado é se ele falasse que é uma suíte, coisa e tal, e não mostrasse a foto, não explicasse como é que é. Aí você poderia dizer que realmente é uma coisa enganosa. A pessoa pensa numa suíte, ela pensa num quarto, né? Com um banheiro próprio, coisa e tal. Mas não, ele explicou o que é e botou a foto, e acho que está claro pra todo mundo o que vai esperar. A pessoa aluga se quiser, ninguém é obrigado a alugar esse tipo de coisa, né? E isso que eu acho que é um erro muito grande, aliás, principalmente você vê isso muito em pessoal esquerdista, o pessoal fica falando não que é trabalho escravo, que essas pessoas não deveriam trabalhar desse tipo. Ah não, porque trabalhar na indústria do sexo é um trabalho degradante, coisa e tal. Olha só, na sua opinião, é, você não gostaria de trabalhar na indústria do sexo, você não moraria nessa, não alugaria essa mini suíte aí. Mas, meu amigo, o seu padrão de moral é diferente do resto da população. O resto da população pode ter, pode achar perfeitamente razoável isso daí, né? E o que deixa, o que faz uma coisa ser degradante ou não depende da pessoa. É a pessoa que decide, não é uma elite que vai dizer, uma elite socialista que vai dizer o que é bom, o que é ruim. E daqui a pouco vão querer proibir de alugar esse tipo de coisa, sendo que isso daqui pode ser justamente o ideal pra uma pessoa que queira, sei lá, ficar alguns dias aqui a trabalho no Rio. A reportagem toda aqui, olha só que absurdo, se você quiser passar cinco noites além da taxa de serviço, pagará 500 reais. Cara, isso não é caro não, dependendo do lugar, dependendo da situação. E mais importante, ninguém tá obrigando ninguém a ir pra lá não, cara, aceita se quiser. A beleza do mercado é essa, cara, que você comporta pessoas com padrões morais diferentes. Ah, você acha um absurdo isso daqui, você não moraria nisso daqui, não alugaria essa suíte? Perfeitamente, não alugue. Se ninguém alugasse, realmente foi um negócio que não serve pra ninguém. Ah, concordamos, é uma porcaria a suíte, ninguém vai lá. Então o cara vai ter que mudar, porque ele próprio não vai conseguir alugar a suíte. Repara como é que o livre mercado resolve esse problema de você ter uma convivência pacífica na sociedade entre pessoas com visões de mundo diferente. Se você não gosta aqui, você não aluga. Pronto, ponto final, acabou. E olha, isso na verdade é uma coisa que tá cada vez crescendo mais em grandes cidades. Por quê? Principalmente pro pessoal jovem que tá começando a vida, que não tem muito dinheiro, mas que precisa estar bem localizado, porque precisa procurar emprego, precisa correr atrás de coisa. Enfim, é preciso estudar. Tá crescendo no mundo todo a quantidade de mini apartamentos, né? Então falam aqui, por exemplo, 10 metros quadrados em São Paulo por 200 mil reais. De novo, é barato. Pra São Paulo, ah, mas 10 metros quadrados não dá pra nada. 10 metros quadrados é uma salinha, né? É, mas, cara, se a pessoa vai ficar o dia inteiro na rua, vai trabalhar no coffee shop em frente, vai ficar na rua o tempo todo, pra que ela vai querer um apartamento grande também. Arruma rápido o apartamento. O apartamento fica limpinho, rapidinho, né? Tem a casa estreita de Londres, que tem só 3 metros quadrados. 3 metros quadrados... Cara, 3 metros quadrados, eu não sei não. Isso aqui é uma cama, né? 3 metros quadrados é uma cama. Bom, mas enfim, o ponto é esse, cara. Se eu acho 3 metros quadrados pequeno, vai ter gente que não vai achar. Então pronto, vai aceitar a coisa. Essa que é a grande beleza da coisa. Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. o mercado vai dizer se vale a pena ou não, se é algo positivo ou não. Aqui, olha só. Esse caso aqui, a menina mostrando justamente o quarto dela na Coreia, o quarto de 3 metros quadrados e coisa e tal. Ela mostra lá, ela abre, ela entra no corredor. É igual a suíte, a mini suíte do banheiro aqui no Brasil. Olha lá. A cama do lado do box e coisa e tal. Pronto. Meu amigo, se você não gosta, você não aluga. Pronto, resolvido o problema, né? Mas aí, eu não duvido nada. Agora que você é na televisão que o pessoal fala nossa, que absurdo e coisa e tal, daqui a pouco vai ter político falando, não, vamos fazer uma lei proibindo alugar quartos menores do que tanto porque é um absurdo alugar quartos. Vamos proteger o consumidor de quartos pequenos. Cara, isso só vai atrapalhar as pessoas. Se a pessoa não quer um quarto pequeno, ela não aluga. Ela não precisa alugar. Deixa ter quarto pequeno porque pode ter alguém que queira, né? Mas esse é o mecanismo perverso do pessoal aqui no Brasil. Primeiro, algumas pessoas se sentem ofendidas. Elas não aceitariam moralmente isso daí. Beleza, é direito delas. Não tô criticando, não. Você não quer um quarto desse, você não vai lá. Agora, aí, isso cria essa coisa na imprensa, né? O Globo já vai noticiar aqui coisa e tal que não, olha que absurdo e não sei o que é lá e já fala do cara como se ele fosse um criminoso que tá alugando uma suíte, né? Coisa e tal que não pode. E aí o político vê a oportunidade porque é o que eu falo pra vocês. O sistema democrático brasileiro tem esse problema. O político, ele quer criar a lei porque ele quer poder dizer depois que, olha só, eu criei a lei que protege você dos quartos muito pequenos no AirBnB e quer dar produtividade. Só que na verdade isso tá colocando um monte de custo, não tá ajudando ninguém no final das contas e só tá prejudicando a sociedade, tá prejudicando uma pessoa que gostaria disso daqui. Enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.